Esse é o DJ neguinho, tem que respeitar Esse é o DJ neguinho, tem que respeitar Já que tu quis terminar, de boa segue sua vida Vou voltar pra zevoada, vou voltar pra putaria Não adianta ligar falando que se arrependeu Ah, ah, fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Ah, ah, fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Ah, ah, fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia O cima da tua pica, ia, ia, ia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia O cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Ah, 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 fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Ah, ah, fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Já que tu quis terminar, de boa segue sua vida Vou voltar pra zer voada, vou voltar pra potaria Não adianta ligar falando que se arrependeu Ah, 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 fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga, prova do que era seu Ah, ah, fudeu, ah, ah, fudeu Agora tuas amiga provado que era seu Ah ah fudeu, ah ah fudeu Agora tuas amiga provado que era seu Eu vou jogando a xerequinha, ia 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 Por cima da tua pica, ia 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 Eu vou jogando a xerequinha, ia 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 Por cima da tua pica, ia 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 Passa, passa, passa a linguinha, ia 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 Ah, ah, fodeu, ah, ah, fodeu Agora tuas amiga provado que era seu Ah, ah, fodeu, ah, ah, fodeu Agora tuas amiga provado que era seu Ah, 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 ah Amém.